Música Queipou o queixinho Chegou a manteiga da rete Ai, ai, ai Chegou a manteiga da rete Queipou o queixinho Chegou a manteiga da rete Ai, ai, ai Chegou a manteiga da rete O rocamola é de dar o alabu E a bomba então principal, principal Queipou o queixinho Queipou o queixinho Chocolate, nada queira Nada queira Você acompanha o meu, vai tomar o que? Vai tomar o que? Você acompanha o meu, vai tomar o que? Você acompanha o meu, vai tomar o que? Paciente Bonificador alfa Bonpente Toda hora Bonificador alfa Ai, tudo é delicioso Bonificador alfa Bonpente Toda hora Bonificador alfa Ai, tudo é delicioso Sat Destora Tudo é delicioso Qu청 Obrigado.